Música Queridos amigos e amigas da TV Mais, canal 27 da NET e também TV Evangelizar, meu abraço fraterno, mais um dia para refletirmos a palavra de Deus. Vamos ouvir hoje do Evangelho de João, capítulo 21, de 1 a 14. Nesse tempo pascal, o Senhor nos chama a alegria, ao aleluia da vitória de Cristo sobre a morte. Então Jesus disse, joguem a rede no lado direito da barca e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede e já não conseguiam puxá-la para fora, por causa do grande número de peixes que pegaram. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Jesus lhes disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro subiu então no barco e arrastou a rede para a praia. Cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar, quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Palavra da Salvação Meus amigos e amigas, nós estamos nesse tempo pascal, logo depois da Páscoa, na oitava da Páscoa, celebrando a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o mal. Nós queremos professar nossa fé. E esse trecho do Evangelho mostra-nos Pedro e os demais discípulos que, desanimados após a morte de Jesus, voltaram a pescar lá na sua terra, voltaram à sua antiga profissão. Quiseram voltar à vida de pescadores de peixes. Muitas vezes nós também queremos voltar à vida da imaturidade na fé. Não temos aquela força de acreditar, mesmo apesar das provas que o Senhor dá da sua presença amorosa no meio de nós. Jesus realiza mais uma vez o milagre da pesca milagrosa. Para os apóstolos se recordarem que não são pescadores de peixes, mas eles têm uma nova missão que Jesus lhes confiou. A missão de pescadores de homens. Eles serão de agora em diante, a partir do reforço da fé que Jesus dá a eles, discípulos missionários de Jesus. Os 153 peixes representam os povos que naquela época eram conhecidos. Então Jesus diz, vocês eram pescadores de peixes, agora vocês vão ser pescadores de pessoas que queiram me seguir, acreditar em mim, viver esta vida nova da ressurreição. Então os discípulos são convidados a fazer isso a fim de que possamos crer cada vez mais através da fé. A pesca representa a missão a qual eles são destinados. E esta missão tem como objetivo atingir toda a humanidade, não é só para um grupinho, só para uma pessoa. Nesse tempo pascal, você também que foi batizado, recebe essa missão maravilhosa de ajudar o Cristo a pescar, a pescar pessoas que queiram entrar no dinamismo deste novo mundo que ele inaugurou, o mundo regido pela lei da fraternidade e do amor. Meu querido irmão, minha querida irmã, tempo de Páscoa, tempo de alegria. Nós queremos bem dizer a Deus por isto, que o Senhor esteja no seu coração para que você assuma essa missão de ser discípulo e discípula, missionário e missionária de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz e no amor de Deus. Fique na paz.